Olha, um relatório divulgado no início deste mês, a Organização Mundial da Saúde alertou para o perigo do lixo descartado durante a pandemia da Covid-19. Esse impacto gera perigo tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente. A nossa equipe mostra como esse lixo, em especial a máscara descartável, pode ser jogado fora de maneira correta. A pandemia trouxe um acessório a mais na vida de muitas pessoas ao redor do mundo. A máscara descartável. Mas como você costuma jogar fora esse item? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o lixo gerado pela pandemia se tornou uma preocupação global, que pode afetar nossa saúde e o meio ambiente. O aumento do uso de máscaras e máscaras descartáveis durante a pandemia, e o aumento também da produção de muitas embalagens descartáveis de uso único por conta do isolamento social que fechou estabelecimentos comerciais, fez com que a gente aumentasse muito a produção de resíduos, a produção de lixo em todo o mundo. Neste período da pandemia, a gente não pode deixar de usar a máscara de proteção, mas nós podemos ajudar o meio ambiente sabendo como descartá-la. Essa máscara aqui, por exemplo, é feita de TNT, um material que normalmente iria para o lixo reciclável, mas para evitar contaminação, ela deverá ser jogada fora no lixo comum. Elas devem ser descartadas num lixo separado, que tem a tampa, então tem aqui um lixinho, tem a tampa, ela vai direto para cá, ela fica aqui, separada do convívio. Se você está conseguindo andar por aí com um saquinho e consegue na própria embalagem descartar, você guarda dentro da bolsa. E não é só o descarte de máscaras. O álcool em gel, por exemplo, que tanto utilizamos, pode gerar muito lixo plástico. Por isso, a dica é comprar um produto de embalagem maior e ir abastecendo potinhos reutilizáveis. E poder usar pequenos recipientes. Eu aqui tenho meu recipiente de silicone, que eu coloco o álcool gel, o álcool líquido, para poder carregar na bolsa. Outras atitudes também podem ajudar nessa luta, como substituir sacolas plásticas do mercado por retornáveis, reutilizar embalagens e até usar sabão feito a partir do óleo descartado. Tudo para tentar diminuir o impacto e garantir a saúde nossa e do ambiente. Vamos fazer nossa parte? Vamos reciclar e diminuir a produção de resíduos plásticos na nossa casa.